A cada dia, os valores das cotações agrícolas estão caindo, o que mexe com a rentabilidade e com o planejamento do produtor. Com uma comercialização lenta, os agricultores são pressionados a vender, ainda mais agora que a colheita do milho se aproxima. É muito preocupante isso aí. Para nós, eu como presidente do sindicato, eu estou muito preocupado com isso aí, porque essa colheita que a gente fez, graças a Deus a gente fez uma boa colheita, o estado todo, então o Mato Grosso não pode se queixar em produtividade, a gente produziu muito bem, mas infelizmente o custo dessa colheita que a gente fez foi muito alto. Uma tonelada de adubo, vamos falar só do adubo, o ano passado estava em torno de 5 a 6 mil reais a tonelada, hoje baixou o adubo, para essa planta agora vai estar bem mais fácil de fazer, hoje compra aí 2 mil e pouco, 3 mil reais, a tonelada é dupla. Mas só que o preço da soja, lá quando a gente fez a planta lá atrás, para essa safra que foi colhida, então foi muito alto. E o preço da soja estava 190, 180. E a maioria dos produtores não fechou os contratos lá, porque o custo estava alto dos insumos. E daí foi um desastre esse preço aí que vem, ninguém acreditava nisso aí, no preço que vem hoje. Hoje eu falo assim que é um desastre. Hoje soja aí é 110, 111, 115 reais a saca. Previsão para o ano que vem é 110, 111, então isso aqui para a agricultura é uma paulada, né? O cara fica sem saber o que fazer. Uma vaca há um ano atrás, uma vaca de cria custava 9 mil reais. Hoje uma vaca dessa, a mesma vaca hoje, vale 3 mil reais. E se eu te falar, ainda não tem comprador. O bezeiro a mesma coisa, um bezeiro há um ano atrás era 3 mil e poucos reais. Hoje fala até em mil e poucos reais, o máximo 2 mil reais, sendo muito bom, muito cabeceira. Então isso aqui é muito preocupante para o produtor, para o pecuarista hoje. É preocupante demais. É uma hora que o produtor tem que parar, pensar, não dá para investir. É hora de parar e pensar e refletir o que fazer, né? O enfraquecimento da demanda externa também está pesando sobre as cotações, onde os consumidores globais estão postergando as aquisições na expectativa de adquirir lotes a preços menores.